Oi gente! Oi! Hoje nós estamos indo pra Rede Globo, vamos ser plateia do Serginho Grosso, porque a faculdade tem tipo, não sei, tipo parceria, alguma coisa assim, sempre tem, mas a gente nunca conseguia ir porque é de semana, e eu trabalho, então não dá. E aí a gente tá indo, acho que vai ser super legal, vai ser um episódio especial sobre o aniversário do Serginho, então a gente acha que vai ter um monte de gente assim, tipo, mais as antigas, sabe? Aí eu tô apostando em Gilberto Gil, talvez, não sei. E eu tô apostando na Maísa. Porque ele, não sei, mas ele acha que a Maísa vai estar lá. Então é isso, vamos ver se a gente acertou as apostas. Entramos, e aqui tem uns armários pra gente guardar nossos pertences, que não pode entrar com nada, é só com o celular. E eu queria muito meu batonzinho, porque eu vou comer, vai sair batom, mas eu não tenho como tirar. Aí minha chave é o número 116, eu tô procurando aqui. Gente, logo quando a gente entra, tem uma parte aqui de roupas, como isso. De cheias de charme da Sayane, eu vou mostrar pra vocês, tem um monte aqui. Pegamos nossos lanchinhos, diretamente da Globo. Da Globo, nossa futura casa. Daqui dois anos a gente tá aqui, a lana está aqui. O que vem dentro? Vamos fazer um pãozinho. Esse pãozinho com peixe peru e charela. Maçã, uma bolachinha social, um chocolatezinho. E um suquinho. Vamos nos alimentar agora. Vamos tapar, merecemos. Muito. Gente, vou mostrar o look de hoje, eu não tinha mostrado aqui, ó. Peguei um blazer, não era roupa da minha mãe, que tava parada há tempos, mas eu mostrei pra vocês, pô. Ótimo. Olha, toda trabalhada nos tons neutros, blazer de mamãe. E o meu velho companheiro de guerra no pé. Amo o meu couture. Gente, entramos. Tô separada do meu irmão, que ele tá lá embaixo. E o estúdio aqui é muito pequenininho. Eu achei que era bem maior. Estou do lado da banda. Obrigado, meu filho. O foco de luz em cima desse cara que tem como lema E agora, a alegria partiu, foi embora. E um danço. Estou tirando os amiguinhos. Tá aqui com você numa data tão especial. Aí eu pensei, eu preciso levar um presente, né? Não posso levar um presente, não veio. Não posso levar nada pro Serginho. Presente, ninguém tem esse jeans aqui. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso levar pro Serginho? Aí eu trouxe uma lembrança pra você, que eu pedi pra fazer especialmente a você. Se você quiser abrir, eu se convido. Ah, eu quero. Gente, o fim do primeiro bloco. O primeiro bloco foi muito legal, muito legal. Engraçado que nem o próprio Sardinho sabia as atrações. Então, ele tava chamando o pessoal sem saber quem ia vir. E a gente também não sabe. Isso foi muito legal. Aí, do nada, meu, apareceu o Cesar Trale, tipo, o Diogo Nogueira, o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho tava sentado ali no meio das meninas no começo do programa. E, do nada, ele levantou. Então, assim, muito, muito legal. E, do nada, ele levantou. E, do nada, ele levantou. E, do nada, ele levantou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.